E aí meu irmão, dando a maior preocupação mostrando aqui a carreta né Que tombou, o cara grita pra mim lá do outro lado Ei moço, quando eu olho, eu disse Essa carreta aí, virou, foi, eu disse não Não, ela deitou pra tirar um cochilo Pô, o cara tá vendo né velho